Olá pessoal, mostrando pra vocês aqui como é que tá os pintinhos, 39 dias tá bom hoje, olha só aí ó, soltei eles um pouco Apastar um pouco aqui, olha só Os outros já tão aqui pelo meio do mato aqui, já tão andando aí dentro, tem uns aqui ó Olha aí ó, tem uns aqui, tem outros mais lá pra frente lá, aí tem uns aqui ó Estão todos com 39 dias só, desde a data que eu peguei, do dia do nascimento eu não sei porque eu perguntei do rapaz lá que vendeu né Só que ele não soube explicar né, eu tô contando desde o dia que eu peguei eles lá Se bem que tava bem novo né, eu acredito que tava com uns dois dias Olha só aqui ó, tão bem manso eles, olha aí Tão bem manso, é isso? Esse aqui também, olha só, esse aqui eu acho que vai ser um frangão Essa outra aqui, uma franguinha Esse aqui é um pescocinho pelado, uma fêmeazinha ó Muito bonita né Eu peguei cinco Cinco De postura Olha aqui como é que ficou aqui dentro Eu fiz pra eles, fiz uma portinha aqui ó Fiz uma portinha aqui pra eles Escolhei aqui com essa ripinha, pra ficar aberto pra eles Porque o vento tá forte aqui também né Olha aí Fiz uma tela aqui Passando pelo lado de dentro né, pra Não entrar Nada pra pegar eles né Fiz em cima, fechei em cima Aí eu vou Vou fechar aqui também ainda Vou fechar aqui Aqui é onde eu coloco a ração Eu pego muito né Eu coloco aí dentro Aí eu espalhei a maravalha aqui Fiz aqui tudinho Aqui eu vou ter que arrumar também Vou ter que trocar essa vazia aqui Vou ter que botar Aquele bebedor automático Vou ter uma quirera pra eles aqui Tá bom Esse comedor aqui eu fiz ó Eu só faço jogar a ração aqui dentro né Vou a quirera mesmo Posso jogar aqui Aí ela Fica no automático né Vai descendo Conforme eles vão comendo Lá embaixo Vai descendo Vai minha filha Desce daí Desce Aí conforme eles vão comendo Vai baixando a ração aqui ó Aqui embaixo né Eu achei muito bom Porque como eu não tenho PVC O cano de PVC Aí eu fiz assim Peguei e tirei as medidas tudinho Aí conforme eles vão comendo Vão baixando Vai baixando né Eu vou fazer um vídeo pra mostrar O passo a passo pra vocês aí Aí eu coloquei essa Essa madeira aqui Pra eles ficarem aqui Ela não tem as pontinhas tá Pra não ficar machucando o pé delas Olha aí ó Sobe tranquilo ó Não fica machucando o pé Tá bom Olha aí ó Não tem aquelas pontinhas Tá bom Pra não machucar Deixa eu mostrar aqui pra vocês Também aqui Os pintinhos que eu comprei lá Na casa de ração Olha aí Era cinco Morreu um Eu acredito que morreu Por conta do frio Porque tá muito frio aqui Muito, muito frio mesmo Um dia desse bateu Semana passada Bateu um grau aqui São José dos Pinhais Mas esses outros aqui Aí eu deixei duas lâmpadas agora Essa outra aqui até Esfocou e ela quebrou Mas ela tá ligada ainda Eu deixei ela um pouco mais alta né O pintinho não Batei a cabeça lá dentro né Morreu Aí eu deixei assim ó Olha aí Tá bom pessoal E esse comedor aqui Deu super certo aqui também ó Fiquei pensando Como fazer tudinho Não tinha o O cano de PVC né Porque eles não vendem Só a metade Aí eu tive que fazer assim Mas aí É isso aí pessoal Vim mostrar pra vocês aí Deixa o like Se inscreva no canal Tá bom Que eu tá nos ajudando aí Muito obrigado Pelos 100 100 inscritos Que a gente tem aí Já chegou né Muito obrigado Fiquem todos com Deus